Sei que sou homem Me canso, me sento, me deito e penso O que exprimo Vem pra me dar Meus amigos, atentam a ver Por favor, queiram me ajudar Esta luta é demais, perigosa Sei que sozinho não posso enfrentar Se me canso, não posso correr E parado, não posso ficar Eu pretendo provar a mim mesmo Que a mim sem pena Também pode voar Tudo isso resume uma história E essa história precisam entender Que o amor sempre foi a razão De nascer Viver e morrer Meus amigos, atentam a ver Meus amigos, atentam a ver Por favor, queiram me ajudar Esta luta é demais, perigosa Sei que sozinho, não posso enfrentar Se me canso, não posso correr E parado, não posso ficar Eu pretendo, eu pretendo Eu pretendo provar Viver e morrer 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 Viver e morrer